Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Juliana, eu tenho 21 anos de idade e vim falar pra vocês como que foi a minha experiência como mulher viajando sozinha pra Londres, né? No intercâmbio de Londres. Eu já fiz dois intercâmbios, um pra Salamanca, que fica na Espanha, e outro pra Londres, na Inglaterra. Em 2019, eu fiz um intercâmbio de 30 dias na cidade do Cabo. Na época, eu aluguei um apartamento pelo Airbnb, no qual eu tive contato diariamente com os nativos, né? Os vizinhos. Foi uma experiência muito legal. Eu decidi ir sozinha, e quando eu cheguei lá, eu vi que também tinha outras mulheres na mesma situação, que também tinham decidido ter essa experiência sozinha. Então foi muito legal, foi uma maneira de ver o mundo de outros formatos, né? E também se testar, saber as nossas capacidades, saber as coisas que a gente consegue se virar. Em janeiro de 2015, eu fiz um intercâmbio de um mês na capital inglesa. Essa experiência foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu fiz um intercâmbio dois anos atrás, eu fui pra Montreal, estudar inglês por um mês, eu e minha sobrinha. Fui estudar inglês em Londres, eu fiquei lá um mês estudando uma escola de idiomas, tudo agenciado pela EGALI, que é uma agência de intercâmbio muito séria, que foi fundamental nessa minha trajetória. Porque eu fui viajar sozinha, foi a primeira vez que eu viajei pra fora do país, foi a primeira vez que eu tinha viajado de avião. Nós mulheres, a gente tem uma preocupação muito grande, muitas vezes, em função do país que a gente vive. Em Montreal, eu me senti extremamente livre, assim, até me esqueci como era sentir medo novamente. Dá aquele medinho, sabe? Aquele pavorzinho, que geralmente começa quando tu tá no aeroporto e tu percebe que tu tá sozinha e que tu vai ter que fazer as coisas por ti, porque ninguém tá ali pra fazer por ti. Nós, como mulheres, a gente tem esse medo, né? Essa insegurança de sair, ter que se virar por tudo que a gente pode passar. Ter medo e ter inseguranças é uma coisa muito normal, muito natural. Mas o importante é a gente não se travar por conta disso. Eu fiquei hospedada numa república de estudantes, que tinha vários alunos estrangeiros, né? Eu fiquei no quarto misto, foi super tranquilo, foi uma experiência incrível, eu conheci pessoas maravilhosas. Foi uma experiência muito boa. Tem me ajudado nos currículos, né? Eu sou jovem aprendiz, mas tô procurando estágios e as pessoas sempre gostam do fato de eu ter um intercâmbio no meu currículo. Foi por conta dessas experiências que eu consegui entrar no mercado de trabalho. O intercâmbio foi muito importante, assim, porque eu consegui aprender o inglês. Lá no Destino também consegui fazer um estágio numa agência de publicidade. Eu aprendi a ter mais confiança em mim, eu comecei a lidar melhor com as minhas inseguranças e, por consequência, isso me trouxe um amadurecimento e uma independência que eu não tinha antes. Em Montreal, com certeza, eu conheci pessoas no mundo inteiro. Conheci uma mexicana que também estava lá pela EGALI México e isso só me fez ter certeza o quão consolidado a EGALI está, não só no Brasil, mas na América Latina também. Vocês já devem ter me visto por aqui, né? Com os conteúdos e vídeos que eu faço pra EGALI. Antes de vir trabalhar na EGALI, a EGALI apareceu na minha vida de outra forma. Eu fiz o meu intercâmbio pela EGALI. Meu conselho pra você que quer viajar, que tem vontade de fazer um intercâmbio, eu só digo uma coisa, só vai, só vai. Se planeje, estude bastante, estude bastante sobre o destino, né, que você quer. Se informar muito, pesquisar antes, se vai viajar no país, ver como é a questão desse país em relação a mulheres. Nós que somos mulheres temos que lutar duas vezes mais e se é o seu sonho viajar, se é o seu sonho conhecer outras culturas, outros países, só vai. O mundo é todo seu. É possível de realizar, é possível de alcançar. Não tenha medo de sozinha, você vai conseguir, porque eu também consegui. Eu acho que se é um sonho, se é uma coisa que tu quer fazer, todo dia a gente tá quebrando barreiras na nossa vida, mas eu acho que hoje em dia é possível a gente sim fazer as coisas que a gente deseja, que a gente tem um sonho genuíno. E eu acho que o intercâmbio é uma experiência que todo mundo deveria ter. O mundo é muito maior do que os nossos medos.